O CIDADE NO BRASIL 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 Eita, eai, eai, eai! Ei, ei, ei. Eis à prova. Um católico não ameaça invadir a casa de Deus. Porque é um sacrilégio! Guarda! Pede esse homem! É impossível, seu pai. Não pode. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o caro do... Quer, moço? Não. Não quer, Iaia? Não. Amanhã, amanhã você entra, meu camarada. Vou escrever a história desse padre. Eu sei umas coisinhas dele. Se precisar, a gente inventa. Vai ver se ele abre ou não abre a porta. Alter, cober a casa. Obrigado. O senhor pode acertar sem constrangimento e podemos até fazer um negócio. Posso falar com o meu ombro? Se você prometer no arredor de cá, eu me comprometo a fornecer comida e bebida gratuitamente para os dois. Que bom. Mas se o senhor não poderá desistir. Não importa. A senhora aceita? Não. Ah. Não desanime, moço. Hoje é dia de anzã. Mas logo no terreiro, ela está descendo no corpo dos seus cavalos. Vai falar com ela, moço. Tudo quanto é corta, que se abri. Não pode entrar. Não pode entrar. É a polícia. É a imprensa. Eu sou repórter. Tenho que fazer a minha reportagem. Polícia. Veio por causa dele. Eu não disse que ia desgraçar com a vida do homem. Ah, manchete é manchete. Meu camarada, traça-te embora. Estou lhe arrumando uma patota. A polícia vem aí. Fuja. Eu não matei, não roubei ninguém. Experiência própria. Com a polícia é melhor fugir que discutir. Vai, vai, Mouto. A gente esconde a cruz. E a noite ele leva a cruz palhaçã. Vamos todo mundo levar. Zé! Zé! Não adianta mais. A polícia está aí e vão cercar a praça. Anda depressa, meu irmão. Ai, meu filho. Vamos, Zé. Essa bárbara me abandonou, Rosa. Abandone a promessa também. Ela não quer que você cumpra o prometido. Agora eu preciso ir até o fim. Ainda que não seja por ela. Nem que seja para ficar em paz comigo mesmo. Vamos, Zé. Música 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 É esse aí. Seus documentos. Documento? Carteira de identidade. Moço, só vim pagar uma promessa. Santa Bárbara me conhece. Para que carteira de identidade? Pagar uma promessa? Pensa que nós somos idiotas. Não demore, ele conta a história do buco. Ele vai contar essa história, mas é na delegacia. Vamos, acompanhe-me. Não posso. Não posso sair daqui. Não pode, por quê? Promessa, seu delegado. Ninguém pediu a sua opinião. O padre disse que ele até já ameaçou invadir a igreja. Eu mesmo ouvi ele dizer que ia jogar uma bomba. Uma bomba? Eu quero que o senhor me explique isso tudo direitinho. Vamos até a delegacia. Vamos. E deixa. Quem é? Vai reagir? Se ele reagir, vai ser pior. O senhor deve estar enganado. Eu sou um homem pacato. Só vim pagar uma promessa. Está aí seu vigário que pode dizer se é mentira. É mentira, sim. E não somente mentira. Também o sacrilégio. O senhor não pode dizer que é mentira. Que eu não fiz essa promessa. Sim. Talvez tenha feito por inspiração de Satanás. Padre, esse homem... Esse homem teve todas as oportunidades para arrepender-se. Deus é testemunha de que fez todo o possível para salvá-lo. Mas ele não quer ser salvo. Pior para ele. Pior para ele. Não. Ninguém vai me levar preso. Não fiz nada para ser preso. Se não fez, não tenho o que temer. Será solto depois. Vamos. Prenda este homem. Não caia nessa, meu camarada. Não, Zé. Não vá. O morto me levam daqui. Juro para o Santa Bárbara. Só morto. Já se está aqui, vocês não vão perder ninguém. Deixe-me, Rosa. Não venha para cá. Não venha. Cuidado, padre. Não. 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não!